Bom pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando aqui o nosso último momento, pelo menos, desse encontro, desse seminário, né, que tem sido bastante interessante, bastante instigante para nós. Pena que, como sempre acontece, nesse último momento há um esvaziamento dos participantes, é lamentável, principalmente quando esse dia acontece numa sexta-feira, né. Então, acho que é algo para a gente pensar também aí para os nossos próximos seminários, né. Nós vamos iniciar um debate importantíssimo agora nesse momento, que é o debate de um outro modelo, né, uma outra possibilidade de produção agrícola em contraponto ao modelo agroquímico, que é o modelo hegemônico, que é o modelo absolutamente predominante no nosso país, para não dizer no mundo, nós ontem tivemos alguns embates, algumas discussões interessantes, algumas acaloradas, eu diria, né, sobre o assunto. E hoje vamos contar aqui com dois colegas que, em suas respectivas instituições, têm trabalhado e tentado construir uma nova possibilidade de produção de alimentos, que, entre outras coisas, eu imagino, acredito, vamos ouvi-los, esteja obviamente sintonizado com a necessidade de produzir alimentos para, hoje, 7 bilhões de pessoas e, segundo estimativas aí de organismos internacionais, poderemos chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050. Se é que não teremos uma série de reveses aí nesse período e, talvez, a gente até diminua, né, ao invés de chegar em 9 bilhões, quem sabe nós seremos menos disso dos 7 bilhões que somos hoje. Não sabemos, vamos acompanhar, né. Bom, eu vou, então, chamar os nossos convidados, para que eles venham aqui para a mesa, façam as suas representações, e vocês vão solicitar aí, que eles se apresentem, né, quem são, de onde vêm, o que estudam, eu acho que fica mais interessante, né. Então, nós vamos, inicialmente, chamar a nossa colega Alice Soares, que estará aqui conosco, por favor, vem pra cá, que estará aqui conosco trazendo a experiência e a expertise da EMATER, dentro desse modelo aí da agroecologia, dessa nova forma de produção agrícola, e vamos convidar também o nosso colega, o pesquisador Doutor Ivan Cruz, da Embrapa, estará aqui conosco também trazendo a sua experiência, ok? Obrigada a vocês por ter vindo. Teremos uma excelente tarde, por certeza, ok? Alguém gostaria de falar primeiro ou... Ladies first? Ladies first. Bom, boa tarde, gente, eu sou a Alice Soares, eu sou engenhar agrônoma, minha especialidade é agroecologia, desenvolvimento sustentável e agroecologia. Eu sou, atualmente, coordenadora técnica regional de meio ambiente, na unidade regional da EMATER, em Passos, e o principal foco do nosso trabalho lá é a saúde do trabalhador e uma ação de construção de conhecimento contra agricultores familiares na área de agroecologia. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ivan Cruz, eu sou engenheiro agrônomo, e com mestrado e doutorado na área de agroecologia, e nos últimos 30 anos tenho dedicado a alternativas ao uso do agroecologia. Aqui nós estamos falando do controle biológico e eu gostaria de discutir isso com vocês, porque nós ouvimos muito, ontem, hoje, falamos sempre do problema do agrotóxico. Eu gostaria de discutir a solução, um outro caminho que é o controle biológico. Além de trabalhar na Embrapa, eu sou professor do curso de mestrado em biotecnologia, gestão da inovação em Sete Lagoas, e interessante que isso está me dando um diferencial enorme, porque os alunos lá são médicos, são advogados, e nós tínhamos que enquadrar os estudantes dentro dessa aí. Só para você ter uma ideia, eu vou ter mencionado aqui, há um pouco, um mês atrás, tivemos uma defesa de dissertação sobre impacto ambiental de agrotóxico, e eu sou advogada. Eu escolhi deliberadamente, que eu gostaria que ela tentasse colocar isso nos governos, que nós tivéssemos uma mudança nessa toda dinâmica aí de produtos que... Muito obrigado, e agradeço a sua comissão por me chamar para vir aqui e trocar uma ideia com todos. Obrigada, Luizana. Você, comecei? Por favor. A gente tem mais prática. Nós vamos ao contrato embaixo, a gente pode. Pessoal, 40 minutos Gente, a minha colega Luciana Demar até falou que eu estou em êxtase Na realidade, tem umas coisas Que me esquenta o coração mesmo E eu acho que esse momento Ele é extremamente oportuno Porque a gente está fazendo Um trabalho que são complementares Eles têm uma similidade Eles têm uma Uma questão de prevenção Da saúde E para a gente da extensão rural Das ciências agrárias Estar falando com profissionais da área de saúde É extremamente importante Para a gente se conhecer e aprofundar mais Essas questões Mas antes, como é um público que não É muito nosso Costumo estarmos juntos Eu preciso falar rapidamente sobre A EMATER, que é uma empresa do Estado Uma empresa de extensão rural Que está há 68 anos Como componente Da Secretaria de Estado De Agricultura É uma empresa Extremamente sólida Está em mais de 790 Municípios do Estado Tem uma capitalidade enorme Nesses 790 municípios Tem pelo menos um técnico da EMATER Um profissional Ou seja, técnico agrícola Ou engenheiro agrônomo E alguns Ainda temos Alguns profissionais Que trabalham na área de Bem-estar social Que é um trabalho muito interessante Trabalham mais aí na agroindústria Como decorrente da atividade agropecuária É uma empresa que tem vários desafios pela frente Embora a gente saiba da sua importância Nem sempre essa importância Ela é devida Então nós temos grandes avanços Mas é ela que implementa As políticas públicas Da agricultura familiar Nosso público Nossa existência Se dá em função Desses pequenos agricultores Esses agricultores Que põem a comida Na mesa do brasileiro Os agricultores familiares São responsáveis Por 70% Da comida Que chega Nas nossas mesas Olha que importância Dessa classe Para o desenvolvimento Econômico Social E até ambiental Desse país Essas políticas públicas Nas quais a remateria está inserida Elas são fundamentais Tanto para as questões Que nós estamos discutindo aqui De saúde Quanto para as questões sociais E por aí vai E daí gente Nós Mais ou menos Uns 400 mil agricultores Estão ligados A alguma atividade Afim da remateria Em cursos Em encontros Em assistências técnicas individuais Assistências técnicas comunitárias Se nós temos 800 mil A remateria Consegue Abranger um universo Bastante expressivo Embora não tenhamos Pernas Como o Walter diz Para atender Universalizar Essa assistência técnica Mas nós já estamos Caminhando para isso Eu espero que Que a gente Com um modelo Um pouco diferenciado Que é esse modelo Agroecológico Mais participativo Que a gente Abranja um número maior De agricultores familiares Então está aí A EMATEC Trabalha com agendas estratégicas Essa agenda estratégica Específica Da agroecologia Segurança Lídrica Sustentabilidade Ambiental Estão muito ligados Ao meu trabalho Mas trabalha também Comercialização A gestão As feiras livres Que o Walter colocou Do contato direto Do produtor Com o consumidor Aí trabalha A cadeia de valor Da bovinocultura Do café A inclusão produtiva E erradicação Da pobreza Juventude rural Associação Da agricultura Familiar A parte De horticultura E quando a gente Fala de agrotóxicos Principalmente O trabalho Que a gente Tem desenvolvido No sul De Minas Gerais Nós trabalhamos Muito com cafeicultores 32% Do café Produzido No Brasil Em Minas Gerais Vem da agricultura Familiar E se tem 2 a 38% Não sei Em Minas Gerais É o maior produtor De café do mundo Se Minas Gerais Se fosse o país Seria o maior produtor De café do mundo E nós estamos Tratando com esse público De agricultores familiares Que usam agrotóxicos Como os médios E grandes produtores Que estão Num processo De exposição Extremamente complicado Então esse é O nosso universo E é esse Que é o grande desafio Da extensão rural Hoje Que é trabalhar A questão da sustentabilidade E a manutenção Desses agricultores Nem a manutenção Para que eles Tenham prazer E alegria E ganham dinheiro Na roça Muito bem Agora gente Eu vou falar Especificamente Do trabalho De monitoramento Da saúde Dos trabalhadores Expostos agrotóxicos Uma experiência Do sul de Minas Sul e sudoeste De Minas Abrange Cinco regionais Da Imater Rosalegre Alfenas Lavras Passos E Guaxupé E Nesses Dois territórios É que nós Começamos Em 2010 Ah Precisa falar disso Gente Todo o país Não é bobagem Todo mundo já sabe Agora isso aqui Alguém já falou Disso aqui Abraço Gente Se a gente pensar Se a gente pensar Que um hectare De soja Se usa Doze litros De agrotóxicos Por hectare Por hectare No milho Seis litros De veneno Por hectare Citrus 23 Café 10 Feijão 5 Isso são dados Do dossiê Abrasco Todo mundo tem que ler Esse dossiê Viu gente Tem que ser bíblia Da gente Porque nos norteia Muito na nossa pesquisa E na nossa sensibilização E daí Eu não sei Por que Se nós somos Alguém disse hoje Que nós somos Talvez mais resistentes A veneno Mas dos 50 produtos Mais usados No Brasil E os 22 São proibidos Na União Europeia Até quando Doutor Ivan Que nós vamos Continuar admitindo isso Depende de nós Depende de nós Também acho E daí Outra questão Extremamente preocupante É que a média De fungicidas Usadas em hortaliças Chega a 8 litros Já ouvi Alguém dizer Aí Escrito Que isso aqui Está subestimando O que mais Hortaliças Que são Incentivados A serem consumidas Pelas crianças Pelos jovens Pelos adultos Por todo mundo Para ter saúde Gente Isso é inconcebível E 20% De todos os ingredientes Ativos de fungicida São Direcionados Para a produção De hortaliças A gente acabou de almoçar Eu acabei de almoçar Comi tudo Eu adoro Entendeu Você está consumindo Doença Ou você está consumindo Saúde Qual que é a reflexão Que a gente tem que fazer E daí Tem essa questão Desse nosso grupo Esse agricultor familiar Que trabalha Com a bomba Nas costas 80% Segundo essa pesquisa Do Sousa Em 2006 80% Das intoxicações Por agrotóxicos É desse tipo De Público De pessoas Gente O que nós estamos vendo No campo Embora a gente não tenha A gente só possa fazer Inferências Mas tem Comunidades rurais O índice de depressão É altíssimo Altíssimo A comunidades rurais Que a Atividade principal É cafeicultura Infertilidade Eles estão contando Para a gente Gente da roça Gente Lá das três bairros Sabe Tendo que fazer Fertilização em vidro Isso é Nas conversas Nos diálogos A gente tem Observado Essas coisas Falaram hoje Se a detecção Dos produtos Veterinários Que é outro problema Seríssimo Que a legislação Não contempla Então vamos lá E outra questão Aí Eu não sei Se também foi falado Isso daí Já é Do programa De análise Resíduos De agrotóxicos E alimentos Da Anvisa A quantidade De princípios Ativos Encontrados Naquelas amostras Diferentes venenos Porque a agricultura É assim também Viu gente Se o vizinho Fala que é bom Ele vai lá e usa Ele não quer saber Se tem registro Ele não quer saber Ele não quer perder Então Isso daqui Também é muito Preocupante Com a mistura O que vai dar Que resultado Que dá isso Na saúde Então nós temos Por exemplo Uma abobrinha 31 princípios Adiagrotóxicos Diferentes Encontrados Alface 42 E por aí vai E é isso Que está chegando Na nossa mesa A sociedade Tem que dar Um grito Porque só muda Mediante O grito Da sociedade E daí Doutor Guilherme Franco Lá do Fiocruz Que fala Que não há um único Brasileiro Que não esteja Consumindo agrotóxico Viramos mercado De escoamento De veneno Recusado Pelo resto Do mundo É verdade Mas Agora eu trago A parte Que eu mais gosto Diante disso Eu acho que Essa resposta Já está clara Por que a EMAT Trabalha Com saúde Do trabalhador Porque gente Não existe O uso seguro Pelo amor De Deus Turma da saúde Eu vi Em cima De um desses Departamentos de saúde Que eu não me lembro onde Orientações Sobre o uso De EPI Falando que é seguro Não existe O uso seguro A dissertação de mensagem De Pedro Abreu Quem não o conhece Pode entrar na internet Você acha Essa Chama o uso seguro De agrotóxico Quebra Ele acaba Cadê o CREA Foi embora? Oh meu Deus do céu Foi embora o CREA Uma pena Porque Você começa A perceber São nove Manuais Para o agricultor Ler Aprender Para usar o Zeleninho Nove Desde a hora Que ele adquire lá Que aquele Agrônomo Deveria lhe dar Um Receituário Agronômico Que não Normalmente Não acontece Até O descarte São nove Manuais Eu adoro Aí ele tem que ir lá Pedir Ah Olha que bonitinho Para ele transportar Se ele for transportar Com outras coisas Ele tem que ter um cofre Para transportar agrotóxico E o que a gente vê É aquilo ali Na hora de armazenar Também tem que ter Uma casinha própria Gente Quem trabalha Com computador rural Sabe como é Que ele guarda isso aí Sabe ou não sabe? E agora Eu desafio Eu adoro desafiar Qualquer engenheiro Agrônomo Que saiba Como é Que coloca Aquilo ali E como é Que tira Aquilo ali Tem um Um Ah A crenha chegou Vem cá Me contar Como é Que você coloca Aquilo ali O EP Tô brincando É brincadeira Imagina Gente Não existe Ninguém Que saiba isso Não tem agricultor Que dê conta De fazer isso De usar isso Isso é uma mentira E aí Só um momento Na hora De lavar A roupa Outra coisa As mulheres Mas eu não mexo Com a roça Eu não vou Na roça Por que meu sangue Tá contaminado Minha nega Você lava A sua roupa A roupa Do seu marido Junto com as outras Você manipula Isso é veneno Isso mata Isso causa doença E daí Olha lá Olha que gracinha Tem que ter lavar Ó gente Sabão neutro Viu Não se esqueça Fala pro produtor Lá na roça Que ele tem que usar Sabão neutro Não pode esfregar Não pode bater Ele tem que enxaguar Em água corrente Tem que secar Na sombra Não pode usar cloro Não pode passar ferro Gente Isso me dá indignação E daí a indústria Quando você tá contaminada Você tá aqui que fala Que a culpa é tua Produtor rural É você que não sabe Ler o manual Produtor rural Gente Com perdão da palavra Isso é uma sacanagem E nós Engenheiros agrônomos Continuamos Replicando Essa mentira Nós Engenheiros agrônomos Continuamos Transcriando pro agricultor A responsabilidade Que não é dele Ai Ah E depois Tem que lavar Três vezes O Ima deve ter falado Isso tudo Ninguém faz Sabe qual que é a situação Vou mostrar pra vocês A situação A situação é essa aí Isso aqui 2015 Uma técnica da matéria De Carlos Rio Claro Voltando da roça Olhou no meio do passo Olha lá como é que tava Esse aqui é do Pedro Abreu Que é o Da dissertação Da dissertação Maravilhosa Maravilhosa O uso inseguro de agrotóxicos Ele desmitifica tudo É uma beleza Põe tudo por testa Mentirada Que a indústria Fala pra nós Aí gente Por que que nós Entramos nisso Porque é isso tudo Nós temos que trabalhar Medicina preventiva Nós Ematéia Somos parte do SUS Desse guarda-chuva Do SUS Na hora que a gente Trabalha Um processo De produção Agroecológica Um processo De produção Sem uso Desses venenos Nós somos SUS Também gente Nós trabalhamos A prevenção Um agricultor Que não tá exposto A esses produtos A esses venenos Ele não vai bater Na porta Do posto de saúde Gente isso é lindo Você saber Que você tá trabalhando Até pra desonerar O sistema único De saúde Então o que que acontece Nós Criamos Isso foi uma coisa Que foi naturalmente Que começa Despretencioso Bacana isso As coisas começam Despretenciosamente E começa a crescer Olha o meu horário Aí porque eu sou boa Fala de paz Aí ó O que que é isso? São ações de monitoramento De saúde mesmo Daqueles produtores Agricultores familiares Principalmente Que foram expostos Às agrotóxicos O que a gente quer É diagnosticar A gente quer ver A contaminação Desses agricultores Tenho que ressaltar Aqui Acho que vou ressaltar Depois Espera aí Como é que começou isso? O Hélio Tem que falar do Hélio O Hélio É o nosso colega Demater de Camanducaia Ele descobriu Em 2010 Que a Unicamp Tinha um trabalho De pesquisa Com Coleta de sangue De agricultor Na região Do entorno de Campinas Ele falou Opa Estevão Vou trazer pra cá E levou pra Camanducaia E entrou em contato Na época Era esse doutor Ângelo Trapé Que não está Nesse processo mais E doutor Hélio Guia Luz Eram os médicos Que estavam Nesse trabalho De pesquisa E como A região do sul Extremo sul de Minas Ele é muito perto De Campinas Eles Estenderam Essa coleta de sangue Pra servir Pra esse trabalho De pesquisa E a EMATER Então fazia A mobilização Dos agricultores Eles chegam Chegavam lá E A Unicamp Chegava Coletava o sangue Via A porcentagem De contaminação Aqueles que estavam Aqueles agricultores Todos voluntários Eles eram encaminhados Para tratamento Lá No hospital Do Unicamp E a partir daí Doutor Erwin Galonzo Virou o nosso Grande parceiro Até hoje Segunda e terça-feira Ele vai estar Numa oficina Eu vou falar Das oficinas Agora Lá em Campo Belo E daí Nós começamos A perceber Que tinha que avançar Naturalmente Daí a partir De 2011 2012 A Unicamp Continuou nos apoiando Nós envolvemos A Unifal Que é a Universidade De Alpenas Começamos a procurar Superintendências Regionais De saúde O centro O centro de referência Nós fizemos em 2015 Que foi maravilhosa Que foi maravilhosa Alpenas E nessas oficinas O doutor Erwin fala Da questão da saúde Para o pessoal da saúde E nós falamos A gente leva agricultor Que tinha problemas De contaminação Que hoje produz Sem veneno Que são produtores orgânicos Eles dão o depoimento deles Tem um casal Que é maravilhoso Todo mundo tem que conhecer Eu estou na internet também E eles falam Da experiência deles O que mudou na vida A partir do momento Que eles falaram A gente usa veneno E nessa oficina Como normalmente A gente faz essas oficinas Por superintendência regional Aí a superintendência regional De No caso de Passos Já trabalhamos Passos Pouso Alegre Alpenas Poços de Caldas Elas fazem mobilização Com a Secretaria Municipal de Saúde A gente faz a mobilização Com o CEC E a oficina acontece No final da oficina Os municípios se juntam E traçam o plano de trabalho Tem dado resultado? Não tanto como a gente gostaria Mas tem ido E depois, gente Na hora que as pessoas Vão para os seus municípios Aí a gente faz uma reunião Mais ampliada Com os agricultores Com a associação Com os sindicatos E a de mobilização Aí já Lá no município Esse casal aqui É o casal mais emblemático Que tem A Delina com o Luciano Eles Onde a gente vai A gente leva isso Porque a história deles É maravilhosa É um processo de contaminação De profundas dívidas De quase acabando Com o casamento Para uma agricultura Orgânica Café orgânico Corta orgânica E tudo mais Tá Fizemos a oficina Mobilizamos Aí dentro Nos municípios Cada um decide O que fazer Normalmente é Dia de saúde Do trabalhador Antes de acontecer A gente articula Vai a comunidade Articula Com todo mundo Define o grupo O que que é Tem município Que fala Vai ser o grupo Dos feirantes Hoje vai ser Uma comunidade Rural Aí a gente Estabelece a responsabilidade Distribui senhas Anteriormente Normalmente O pessoal da saúde Junto com Os PSFs rurais Junto com a EMATER Define o formato Do evento O evento Acontece Aqui umas imagens Da dia de saúde Do trabalhador Nesse dia Eles passam Uma triagem Clínica epidemiológica Que é feita Pelos profissionais De saúde Do município Depois Eles passam Por uma triagem Laboratorial Compre ressaltar A gente só faz Exame de acetil Colonial esterase Então é só Carbamato E Organicossorato Né Então Os dados Que nós vamos apresentar Aqui Eles são subestimados Porque não abrange Todas as outras Moléculas de agrotóxicos Que eles usam Mas aí Vai Faz a coleta Lá de sangue E Lá de sangue E depois Eles são Encaminhados Para os médicos O problema Que foi apresentado Acho que foi Doutor Guilherme Os médicos Não sabem O que fazer Com aquelas pessoas Que estão contaminadas Com agrotóxicos Eles não O que a gente tem feito É Normalmente É convidar esses médicos Também não vão Eles não participam Dessas oficinas Vai O que a enfermeira Vai Agora tem município Quando eles querem Muito que aconteça Aconteceu lá em Capitólio Por exemplo Que o prefeito Falou O que nós temos Que fazer Falei Esse é muito artigo Esse é quando começou Esse aí é de 2011 A gente faz Encontros regionais A gente faz Capacitação dos técnicos Em matéria O Walter Está ali também Vem volta Naquela foto Nessa primeira foto Eu fiz questão De colocar A gente leva Faz excursão técnica A gente dá curso De produção orgânica Para técnicos A gente faz excursões técnicas Também Cursos de produção agroecológica Agricultor ensinando Agricultor Naquela linha de capensina Foi bem agroecológico isso O agricultor ensinando O agricultor Como mudar o manejo A gente tem conseguido Tem tido avanços Muito interessantes Na produção agroecológica Hoje nós já temos Mais de 45 Agricultores orgânicos Com certificado Na região Temos a Orgânico Sul de Minas Que é na região De Bozo Alegre Que tem um dedo Muito forte da ematé Também Não só da ematé Mas o Instituto Federal E as associações De agricultores E os resultados Da coleta de sangue Desse programa Que nós chamamos De plantando saúde Sabe Eu estou aqui Com o porta-voz Eu tenho que falar De Leonel Sátiro De Aloysio Nery De Raul Cássia Que são profissionais da ematé Também que acreditam Muito nesse trabalho Bem Olha os fundos Aqueles fundos Aqueles fundos São umas ferramentas agroecológicas Que a gente usa Isso aqui foi lá em Capitólio Que nós fizemos Deu esses fundos nativos lá Que a gente já coloca Nos compostos orgânicos As ferramentas que a gente usa A gente faz A gente faz Essas oficinas Esses cursos Essas Visitas técnicas Tudo com esse propósito De trocar De somar a experiência De compartilhar conhecimento De construir conhecimento Com o agricultor Para que ele Esqueça Os venenos E veja que existe Possibilidade De resgatar Aquilo que ele fazia antes E de Adotear novas Tecnologias Que estão disponíveis Extraído Daí gente O que nós fizemos Em 2010 até agora Já tive vontade De desistir De estranho Umas 10 vezes Mas aí Uma centelinha Me anima de novo Mas nós Olha Nós Trabalhamos Dos 150 municípios 96 municípios Participaram Dessas oficinas Dessas oficinas Iniciais De sensibilização E tal Foram 360 Profissionais Envolvidos Tanto da saúde Quanto Extensibilização Ematerra E mais ou menos Porque É 1.100 Agricultores Entre 2010 E 2016 Que nós retiramos O sangue deles Voluntariamente Eles se Aqui eu tenho Algumas imagens Olha o resultado Foram Dias de saúde Trabalhador Que aquele dia Da coleta de sangue Nós fizemos 29 Em 24 municípios Foram 10 Oficinas Se fosse Semana que vem Eu ia colocar 11 Porque tem Campo Belo Que agora A gente vai Abrandejar A superintendência De saúde De Divinópolis 96 municípios 390 profissionais Agricultores Mais ou menos 1.200 Média de agricultores Contaminados Com organofosforados E cabamados 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% E isso não quer dizer Que os outros Não estejam No grupo de risco Isso aqui é Meu trabalho de conclusão De curso O sistema Dizei todos Esses dados Desse trabalho Ao longo do tempo É subestimado Em termos de contaminação A gente sabe Porque não abrange As outras Moleculas Tem alguns municípios Que nós não conseguimos Registro Porque a Secretaria De Saúde Mudou E daí Nós temos Muitos problemas Nesse trabalho Porque Existe uma Descontinuidade Muito grande Muda a gestão O prefeito Ou a prefeita Já não entende Que aquilo é interessante E para Existe desinteresse Por parte do pessoal Da saúde Existe desinteresse Por parte dos técnicos Da EMATER Porque o que a gente quer Universalizar no município E às vezes A gente não consegue E falta de planejamento E atropelo O excesso de trabalho Tanto do pessoal Da saúde Quanto da EMATER E às vezes A gente percebe Que faz o planejamento E a roda Não vai girando E aí A gente tem alguns desafios Para continuar A sensibilização Dos agricultores Através dessas práticas É uma delas É dos agricultores E dos técnicos Da EMATER Também Eu acho que Uma das coisas Que fez com que A gente abraçasse Isso com tanta força É que Para que o agricultor Perceba Os problemas Que estão implicados No seu uso De veneno O envolvimento Do poder público Municipal O envolvimento Do técnico Do escritório local Ou seja Tem hora Tem hora que a gente Trabalha Trabalha E quer que as coisas Acontecem com uma rapidez Muito grande E às vezes Elas não acontecem No tempo Que a gente quer Mas a gente vai deixando Essa semente Sabe Só que Eu acho que a gente Não tem muito mais tempo Gente Mas a gente Continua trabalhando Eu acho que É um programa Muito legal Tem que ser Estendido Para a EMATER Do estado Inteiro Sabe Gente EMATER Estado Porque é uma forma De você ter Uma extensão rural De qualidade Otimizando o dinheiro Do estado Dinheiro público Porque você tem O envolvimento De as várias instituições Das prefeituras Do Sereço Da Secretaria de Estado De Saúde Outra coisa Mas é possível falar Superintendências regionais De saúde Não daram muita bola Para nós não Viu Só tem que fazer Uma ressalva clara Que a Secretaria Superintendência De saúde De passos Através da Patrícia Mendes As outras Olha Foi uma dificuldade Tá Tem que falar isso também E no mais Gente É isso Eu agradeço A atenção Foi rápida O suficiente Para Mas espero Ter passado O recado Eu acho Que o grande O grande gancho É a gente Unir esforços E trabalhar Coletivamente Conjuntamente Muito obrigada E eu estou à disposição Na hora da mesa redonda Obrigada 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 Obrigada